Como é que é pessoal? Espero que esteja tudo bem contigo e hoje o que é que eu vos trago? Todos nós procuramos artigos baratos, mas que tenham qualidade. E é isso, exatamente isso, que eu vou demonstrar neste vídeo. Isto o que é que é pessoal? Uma action camera que se chama Econ. O preço dela, se não estou em erro, vou deixar o link na descrição, onde aos 43 euros. Esta câmera veio da Bangu. Posso dizer que tive alguns problemas por causa da alfândega, porque ela parou na alfândega. E infelizmente, ao parar na alfândega, demorei mais tempo a receber a câmera, porque tive que mandar para o lado. Aquelas coisas todas que vocês sabem. O produto bem embalado, eles vêm com um comando, como nós estamos a ver, e temos aqui a nossa action camera. Vamos abrir o produto e deixem-nos agora falar sobre a resolução. Porque toda a gente que compra uma action camera quer depois saber quais são as resoluções que fazem e quais são os frames por segundo que ela consegue gravar. Então, o que é que nós vamos... Deixem-se só ver. Eu acho que isto aqui é o material que vem. Ok, vamos ver aqui se isto é... Isto é a câmera. Vamos ver se aqui são os acessórios que eles mandam. Uou! Pessoal, vem muito, muito acessório. Como estão a ver, vêm cabos, vêm instruções. Uma coisa que eu reparo nestes produtos, que no fundo são chineses, é que eles trazem uma catrafada de acessórios que vocês podem incluir na vossa câmera. Uma coisa é algo que nunca acontece e tu sabes com a GoPro. Eu comprei a minha GoPro e poucos acessórios recebi. Como tu vês aqui, são os acessórios todos que nós recebemos. Como tu vês, é muita coisa. Olha só para isto. Olha todos os acessórios que nós recebemos. Esta action camera faz 4K a 25 frames por segundo, 2.7K, ou seja, 2K a 30 frames, 1080p a 60 frames, 720p a 120 frames. O ângulo de visão dela são 170 graus. Temos, ou seja, temos uma câmera à prova de água e que também tem Wi-Fi e tem um LCD, ou seja, tem um display LCD. Vamos ver como é que é agora a câmera, ok? Esta é a câmera. Azulinho. Como vocês estão a ver aqui, mete-se a bateria. Como estás a ver, este é o ponto onde nós inserimos a bateria. Vamos ver como é que ela funciona. Deixa eu ver se isto tem aqui... Ok, tem aqui a bateria. Será que temos bateria? Vamos ver se temos bateria. Vamos agora ver se isto liga. Ok, vamos carregar aqui para ver se liga. Ok, ligou. Pessoal, já agora diz-me tu quanto é que eu estavas disposto a dar por uma câmera destas. O que é que tu pretendias? Quais seriam as tuas expectativas em relação a uma câmera de 43€? Deixem nos comentários para eu depois ver. Como estás a ver, isto tem aqui um ecrãzinho... Eu não sei se isso é touch. Não, não é touch. Mas temos um LCD, ok. Podemos filmar. Vamos filmar a ver até como é que é a filmagem. Espera aí. Ela está mesmo com muita pouca bateria, acho eu. Estamos a filmar. Isto é o que eu vejo aqui em cima da minha mesa. Vamos filmar assim para mim. Não sei se está assim com um ângulo de visão muito grande. Mas é esta a imagem que tu obtens desta câmera. Ela está a gravar a 1080p, 30 frames por segundo. Pessoal, a nível de menu, isto está assim um bocado complicado. Não estou a conseguir perceber muito bem como é que se vem para trás. Ok, aqui sim. É isto que eu queria entrar. Vamos ver. Ok, isto tem todos os menus aqui. Não estou a conseguir mudar a resolução. Pessoal, estamos a 1080p por 30 frames. Eu ainda não consegui. Não estou. Não quero estar aqui a perder muito tempo a nível de menu. Mas posso já dizer que já tive câmeras. Aliás, uma câmera que eu fiz há pouco tempo. E o menu era bastante mais simples. Ok, isto normalmente os menus são fáceis. E este facto de ter aqui as duas teclas é um bocado confuso. Ou é... Isto é como todas as câmeras. Cada uma tem o seu menu. E esta não ia deixar de ser a mesma. Mas tem alguma... A interação da primeira vez que tu tens com esta câmera não é fácil. Pelo menos é isso que eu estou a entrar. Bem, agora não interessa. O que vamos fazer mesmo é testar a câmera lá fora. Vamos ver como é que é a imagem lá fora. Vamos ver como é que é a imagem dentro da água. E... Bora lá! Ok, pessoal. Já estamos aqui a fazer uma filmagem cá de fora. Pessoal, eu também não sei como é que é a imagem dela cá fora. Ok, nós estamos a gravar cá fora. Eu não sei qual é o ângulo de visão também. Outra coisa que eu não vos falei. Também não sei se o som é melhor. Eu estou a gravar para o som da câmera. Eles também mandam um comando em que tu podes carregar para gravar. Ou podes carregar para tirar a fotografia. Este comando, por acaso, dá muito jeito porque tu podes ter a câmera à distância. E podes estar a tirar fotografias e podes chegar a gravar. Ok, pessoal. O que vamos fazer agora é mesmo testar a câmera debaixo d'água. E ver como é que ela se vai comportar. E como é que é a imagem debaixo d'água. Porque isso para uma action de câmera é sempre muito importante. I feel my heart beneath my skin Oh, I can feel my heart beating Cause you make me feel Alive again Alive again Então a conclusão desta câmera Eu estive a fazer as imagens debaixo d'água A imagem também fora d'água Posso dizer que a câmera tem realmente uma qualidade muito boa O ângulo de visão também é ótimo A câmera em si, posso dizer que pelo preço é espetacular Posso mesmo afirmar que até é melhor que uma câmera que eu fiz recentemente Que foi da L-Fone Porque o ângulo de visão da L-Fone é muito curto E este aqui é muito grande A nível de baixo d'água também vi as imagens que são espetaculares A câmera, no meu ver, só tem um ponto contra Que é mesmo o menu Eu não me adaptei ainda bem ao menu E ainda não consegui configurar bem o menu Há isso alguma dificuldade? Ou seja, para a primeira utilização que tu estes fazendo de uma câmera É o único ponto que eu tenho a apontar É mesmo isso É dizer que o menu da câmera é um quanto difícil Mas depois de praticares e depois de treinares e depois de usares Vais acabar por ver que se torna algo bastante simples Outra coisa muito boa que eu encontrei foi o facto de ter um comando Em que tu basta clicares em foto ou em vídeo Ele vai automaticamente tirar uma fotografia Ou gravar vídeo Também é um ponto excelente na câmera Os acessórios também são muito bons O preço então são 43€ O único senão, o único senão aqui é que o facto Eu vou deixar o link na descrição Mas esse link, como eu digo, vai para a Bangu Qual é o problema da Bangu? Ao contrário da Gearbest Ele pode sempre passar Ou seja, os artigos que vierem lá Podem passar na alfândega E vocês sabem que isso não acontece com a Gearbest O problema é mesmo Esses artigos, se não forem em armazéns europeus Poderem passarem Na alfândega Pessoal, se está feita aqui a minha review Espero que tu tenhas gostado Que agora vai começar o início de aulas Por isso tens de ter ánimo para cima em mais um ano E o ano, acredito, o tempo passa muito rápido E temos que aproveitar muito bem o nosso tempo Não te esqueça de me seguir no Instagram Subscreve-me no canal se não subscreveres-te E como sempre Bye bye E até breve